Bom, vamos ver o que que rola nesse elevator aqui então né, porque porra, brincadeira. Ah, tem uma carta aqui já, os caras curtem. Diário Anonymous parte 2, legal, cliquei nesse diário e fui hackeado, véi. Não, desculpa, eu não pude deixar de passar. Eu estou com medo, não apenas por minha vida, mas pela vida de todos ao meu redor. Mais cedo hoje nós escavamos o que pareceu ser um complexo de caverna complexo, é, um complexo de, não, um sistema de caverna complexo embaixo da vila. Nós idiotamente nos aventuramos neles sem hesitações. Uma hora depois ou duas, uma daquelas coisas nos atacou. Era como o corpo que eu encontrei o outro dia, exceto que dessa vez estava vivo. Nós, eu, é, ah, essa coisa matou eles, matou todos eles. Eu apenas corri, cobertos em seu sangue. De alguma maneira eu consegui escapar desarmado, é, sem, desarmado não, com nenhum machucado. Mas será que valeu a pena? Eu não aguento mais isso, eu estou com medo. E se aquela coisa encontrar o caminho fora das minas e ir pra vila? O que acontecerá então? Eles devem ser demônios, eu tenho certeza disso, eu devo encontrar um jeito de pará-los. Olha, se é demônio, eu recomendo ou o QV do Marcelo Rossi, porque eu já inclusive contratei eles e o serviço deles é de qualidade. Né? Nossa, eu estava andando agachado agora que eu vi, por isso que eu estava lento. Bom, a gente sabe que tem demônio aqui, eu sei que eu vou ter que derrubar isso, se pá, porque eu já estou sentindo o cheirinho de desabamento aqui. Poção grande de óleo, muito bom. Caralho, minha garganta está falhando aqui. Ah, você está reclamando, velho. Olha a voz do rapaz. Um minuto de silêncio pra mim, eu vou. Você está reclamando? Um minuto de silêncio nos comentários. Vem agora, Elizabeth, não fique pra trás. Eu não gosto daqui embaixo, é escuro. E esses sapatos machucam o meu pé. Apenas um pouquinho mais pra frente, ok? Papai, eu tenho que usar esse vestido, é muito bonito. É para a cerimônia. Você tem que se vestir bem. É uma cerimônia tão importante que Simon não vem. Esse irmão não precisa vir. Essa cerimônia é sobre você, se lembra? Sim, mas eu não entendo, mesmo assim. Tá. Cerimônia, uma menina, um cara vestido bonitinho. A gente sabe muito bem o nome dessa cerimônia, né? Batizado. Batizado. Que horror, cara. Para de ser doentio aqui. Fica falando de... Falei nada. Fica falando de estupro. Coisa feia. Denuncie. Oi? O que você está falando? Mano, eu vou acender até uma vela em seu homenagem a tua alma, para ela não ir para o inferno. A minha voz, por favor. A sua voz, eu acendo outra, tá? É que acabou as velas. Quando eu achar, eu acendo uma para a tua voz. Beleza? Então tá ok. Caralho, mano. Esse... Olha o bicho ali! E ele tá vindo pra cá, mano. Eu vou avazar. Falou pra vocês, velho. Caralho. Eu espero que eu ache uma vela no caminho para acender para a tua garganta. Vai que ela melhora. Eu vou para o outro lado agora, porque aquele tá zoado, velho. Tá com o monstro. Daí não é muito bom, né? Mano, cadê a mira do amnésio? A amnésio não tem uma mira no meio da tela. Ai! Que que é isso? Vai sumir! Ai, caralho. Eu sabia. Você desativou para gravar o mouse. Sim, mas isso daí é no freps. Mas será que não bugou os esquemas? Ah, velho. Eu acho difícil, viu? Caralho. Agora a minha sanidade está baixa. Puta merda. Deixa eu tomar uma poção de sanidade aqui, se eu tenho, né? Não tenho. Rodou. Rodei, velho. Puta que pariu, velho. Eu não sou um peão, mas eu rodei. Bem blind. É, tua garganta está rodando também, porque eu não tenho coisa para acender uma vela para ela. Está na merda. Caralho, por que eu estou tonto, mano? Eu sei, porque a minha sanidade está baixa. Eu não sei por que eu fiz essa pergunta. Foi uma pergunta retórica. Eu não sei até hoje o que é uma pergunta retórica. Eu sempre imagino uma pergunta enrolada. Sei lá, não sei por que. Retórico me lembra algo enrolado. Essa porta está trancada e necessita de uma chave. Está bom. Sala de máquinas. Agora apareceu. Será que é porque eu desativei para gravar o mouse? É que, né? Foi sem querer. Ocorreu um erro. Foi sem querer. Querendo. Foi sem querer, não. Eu esqueci, caralho. Desculpa. Lógico que é a amnésia. Para dentes. Nossa senhora. As piadas aqui estão níveis, ó. Dez. Ah, água. Água não. Aí é o cascão. Não é sério. Bota qualquer coisa. Menos água, velho. Ah, eu vou botar alguém correndo atrás de você. Não, tá. Mas agora mistura alguém correndo atrás de mim com água. Daí tipo, aí não rola. É Jesus que está andando sobre água. É, foi pensando por esse lado. Esse desabamento está impedindo eu de abrir essa porta. Tá, e aqui obviamente se eu for eu vou morrer. Eu tenho quase certeza. Ah, tá. Anotei alguma coisa. Aonde? Ah, eu preciso de... Ah, tá. Eu preciso desativar essa máquina aí. Então é isso aí. É nóis. Tá, cara. Eu não vi mais nenhum lugar para ir. Então eu não sei onde é que eu tenho que ir. Eu preciso de uma chave e desativar um negócio. Sabe o que significa? Você não quer, você não sabe, mas eu vou te explicar, tá bom? Não, não. Eu sou educado. Eu já vim aqui? Eu não lembro. Tá, amnésia. Ah, aqui eu não vim não, hein. Aqui eu ainda não vim. Eu não tive a chance de explorar esse local. Ah, cheguei no storage. Todas as chaves ficam no storage. Mentira. Mas, né, vai saber. Vai que a gente jogou a catiça aí e ela vai estar aí. Não vai estar não, velho. Ziquei já. O moleque zica tudo, velho. Ó, eu vou acender. Pode ser uma vela nas alturas? Pode ser um... Tá, acendi para a sua garganta, tá? Obrigado, senhor. Agora a sua garganta vai melhorar em três dias, senão a pessoa amada... É isso aí, algo assim. É, é o contrário. É tipo, traga a sua pessoa amada em três dias ou qualquer outra coisa. Ou seu dinheiro de volta. Ai, caralho. É, é isso aí, mano. Eu quero meu dinheiro de volta. Olha. Diário do Anonymous Part 3. Nesse momento, eles já pegaram todas as informações pessoais do meu computador. Essas criaturas, eles são seres inteligentes. Em tanto que eu fique mantendo ele com sacrifícios, eles vão ficar aqui embaixo e não vão me machucar. Eu coloquei um small group, né? Eu juntei um small group. Small group. Um pequeno grupo. Cara, é difícil, velho. Você falou isso duas vezes. Eu montei um pequeno grupo. É, consistindo... Existe consistindo feito, né? No caso de mim, William e algumas outras pessoas que são confiáveis. Eu sou o líder e eu disse a eles que nós devemos deixar, manter o segredo. É, as pessoas da Vilas nunca irão aprovar minhas ações, mas eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Deve ser feito. Deve ser. Eu tenho uma confessão, entretanto. É, dói em mim admitir isso, mas depois de tantos sacrifícios, é, se tornou quase como relaxante, né? O cheiro do sangue deles, o som da sua carne rasgando. Talvez seja apenas um sinal de que o destino quer que eu continue. Esse é o meu destino. Essa é a minha história. Que doença. Que doença. É, mano. Cara, é doentão, velho. Vou até pegar a cadeira de... Vai se fuder, maluco. Eu vou até apagar a vela que eu acendi. Pena que não dá. Se fode aí, trouxa. Muito otário. Tem armário! Eu tenho um aqui em casa, velho. Meu quarto, do meu lado. Você está precisando. Eu abri um armário que não... Eu entrei num armário que não fecha. Caralho. Ainda bem que o monstro não veio. Ele afinou. Alô? Monstro! Mano, imagina se... Eu já falei isso. Eles tinham que fazer um jogo que o microfone influenciasse. Tipo, o monstro ouvisse, você gritasse. Nossa, ia ser animal, velho. Sério, ia ser o meu jogo favorito. Seu monstro, ia começar a rir da sua cara. Nossa, mano. Imagina, velho. Tipo, você está assim. Você se assusta. O monstro. Eu vou ouvir. Eu vou atrás de você. Daí você grita. Não, não. Daí ele sai correndo. Não. Daí, nossa, velho. Ia ser emocionante. Eu não sei o que foi isso, tá? Não sei o que você pergunte. Mas é que eu me deixei levar pelo momento. Sabe como é. Você deveria ser ator, cara. Eu sei. Eu manjo muito, né, Duzar. Mas vai que tem alguém na Globo assistindo e querem me botar na novela das nove, mano. É, como a bicha que grita. Você vai tomar no teu cu, moleque. Sobre a chave da sala de máquina. Christopher, eu acidentamente derrubei a chave da sala de máquinas no... O negócio fica no chão, no ralo. E eu não tenho nenhuma maneira de alcançá-la. Either one... Ah, ou uma nova vai ter que ser feita ou nós teremos que encontrar uma maneira de pegar essa. Olha, eu acho que a gente sabe que ninguém pegou ela, né? Ninguém tem competência o tanto pra... E óbvio que eu vou ter competência porque eu sou o William Jones. Mentira, eu nem sei o nome. Eu nem sei o nome do meu cara, mas, né, eu sei que eu tenho competência pra tal. Rodolfo. Rodolfo? Por que Rodolfo? Não sei. Ah tá, muito obrigado. Foi bem útil mesmo. Aí, ó. Já achei... Tipo, 50 negros trabalhando aqui e ninguém sabia que tinha uma cordinha pra pegar a chave aqui, guardada. Eles não manjam da engenharia. É, né, velho. Agora eu preciso disso também? Ah, pensei que fosse, vai. Eu preciso de um anzol, se pá, né? E uma minhoca, talvez, pra pescar a chave. Ou não, desculpa. Opa, peguei aqui uma... Quer pegar na vara, né, moleque? Não, eu não falei que tinha vara. Você já tem a vara, eu acho. Ou não, né? Vai ser... Ê, caralho. Então você tá me dizendo que o personagem aqui vai amarrar a cordinha no seu devido pênis para pescar, é isso? Você é doentão mesmo, né? Falei vara, não falei pênis. Você que tá levando aí pro lado errado da... É, agora vai falar que eu tô levando por trás, já, já, né? É, do jeito que você é. Tá, mano, como é que eu enfio a corda? Como é que eu tenho o gordinho aqui? Será que eu tenho? Calma, velho. Eu tenho uma chave mestra, eu tenho óleo. Tá, eu tenho... Ah. Tá, calma aí que eu não tô entendendo. Dá pra fazer um rela aqui? Não, não dá não. É sério, mano. Você nunca enfiou pipa, velho? Um rela, não. Jogar rela, mano. Você nunca jogou rela, velho? Amarra uma pedrinha assim, os pipa caindo assim, eu enrosca no fio, você... É, o bagulho é louco, velho. Aqui é pipeiro, tá ligado? É, o bagulho é louco aqui, velho. Porra. Pipeiro. Você usava serol também ou pipeiro? Não, o serol eu só passava na mão. Assim, assim. Esse cano parece que foi consertado recentemente. Eu tenho que quebrar? Ah, tá. Eu tinha que quebrar o cano, só deu só o motivo. Pra que eu quebrei o cano? Eu gostaria muito de saber. É igual a obra pública, cara. Você quebra pra refazer, aí quebra o jogo pra refazer. É sério, eu gostaria... Eu gostaria de saber por que eu quebrei o cano, mas, né? Nunca saberemos. Ah, é pra eu subir no cano? Não. Calma, velho. Ó, o Mario fica subindo nos canos e ninguém fala nada. Então não vem com... Não, o Mario entra. É, né? Eu não tô fazendo nada demais no cano aqui. Não sei se você percebe. Tá, caralho. Você quer subir nele? Coitado do cano. Ah, mano. Sério, eu não entendi por que eu quebrei o cano. Eu acho que eu não peguei algum item. Eu acho, né? Eu só acho. O que que é isso aqui? É um tijolo. Tá, eu já vim aqui. Porra, o pior é que é um labirinto do capeta isso daqui, velho. Ali eu já fui, eu acho. Eu acho que daqui eu não vim. Ah, não. Eu já dei a volta completa mesmo aqui. Eu deixei passar alguma coisa, eu acho. Aqui eu já vim? Calma, aqui foi de onde eu tava, né? Puta que eu pariu, velho. Caralho, calma. Me abugou meu cérebro. Tô perdidão no corrimão aqui, mano. Tá faltando algo. O que? Eu não sei. Mas tá faltando. Vai ficar 10 minutos procurando. É, basicamente. Ai, cara, eu achei até uma poção de óleo aqui. Poção de óleo. Tá certo. Bom, eu tenho uma corda. Você achou o óleo pra colocar onde? Caralho! A corda é feita de maconha. Feita de hemp. Planet hemp. Procede a informação que quando você usa essa corda, ela joga a fumaça pro alto. Ah, eu tava no cano errado, velho. Caralho, agora que eu sei porque eu quebrei o cano. Era aqui que o cara derrubou a chave, mas não tinha água o suficiente. Daí eu quebrei o cano pra vir água. Olha só. Viu a vida? Eu peguei a chave apenas com um pedaço de corda. Quem é bom? Eu. O monstro vai vir atrás de mim. Nossa, eu tenho que quebrar um cano também. Também. É, não. Machine room key. Agora onde é que é a machine room? E agora o monstro vai vir atrás de mim. Eu tenho com a certeza. Tenho que me preparar psicologicamente. Sempre que pega a chave dá isso, velho. Ele vai te pegar de surpresa. Ai, adoro. Véi. Calma, cara. Foi uma brincadeira. Nessa hora não, velho. Ai, cara. Nessa hora aqui. Oi? Alô? Mano, por que tem um ritual sacan... Ah, era aqui que os caras faziam... Que? 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 Que que tá? 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 Que tá? Que tá? Que tá? Isso tá atrás de mim. Meu Deus, que monjo. Isso tá atrás de mim, desculpa. Isso tá gemendo? É que morreu. Eu não tô gemendo, cara. Eu tô enxodo. Mano, não é gemer. Desculpa. Vou falar aqui se parece não, pra não pegar a mão pra você. Tá tudo vindo atrás de mim, cara. Tá tudo. O demônio. O capeta. O inferno. Deve ter sido um nazista, né? Ah, achei. É ali. Não. Que que você falou? É. Eu não entendi. Desculpa, velho. Você vai ter... Pode repetir pra mim ou é pedir demais? Não, eu posso não. Você assiste no vídeo, trouxa. Deixa eu fechar a porta aqui, né? Só pra... É, daí o monstro vem. É sempre assim. Eu não gosto de monstros, velho. Eles são maus. Alô? Ai, caralho. Olha essa sala, né, mano? Mano, por que que tão me dando Tinderbox? Essa é a coisa mais inútil que eu já vi no Amnese. Eu nunca ouvi isso. Eu acendi as velas pra mim. Eu vou acender as velas pra dominar o caminho do Beuzebú, só se for. Tá, o que que eu faço aqui? Ah, eu tenho que puxar isso. Pronto. Fechei... A parte lá do... Fechei, não. Desliguei a... Como é que é o nome? Aquela máquina lá, né? Eu acho que agora já podemos ir pra lá. Não tenho certeza. Eu faço aqui. Eu faço aqui.